Fala galerinha, tudo bem com vocês? Otacílio, qual o melhor adubo para pôr em planta? Vou ensinar vocês a fazer um adubo agora, caseiro e bem simples. A partir de hoje vocês não precisam mais estar comprando nenhum tipo de adubo. É isso mesmo, vocês tem o melhor adubo aí na casa de vocês. Como que eu faço o meu adubo? Neste caso, eu plantei bananeiras, certo? Então eu deixo esse espaço aqui, olha só. E agora a gente vai colocar o adubo. Nada mais é do que casca de frutas, tem todo tipo de casca de fruta. Tem casca de melancia, de manga, até resto de coentro. E nessa parte é a do café. A gente guarda todo o pó de café para virar adubo, exatamente. Fazendo isso, vocês vão ter plantas aí gigantes e lindas. O melhor adubo que existe é o natural. Então eu vou mostrar agora a vocês como que eu faço. E depois, se por acaso vocês quiserem adubar outra planta e não tenha, só basta vir aqui, cavar um pouquinho, tirar um pouquinho do adubo aqui e faz de novo nessa mesma cova. Muito fácil. É fácil até demais, olha só. Primeiramente eu vou colocar aqui. Olha só. Aqui vai ser muito, mas muito adubo mesmo. Essa bananeira vai crescer daquele jeito. Olha só. Depois de eu fazer isso, olha o que eu faço. Faço exatamente isso aqui, olha. Ainda sobra espaço para nem estar colocando água. Essa terra vai ajudar esses restos de fruto aqui, casca de fruto, a apodrecer bem mais rápido e assim estar virando adubo o mais rápido possível. É desse jeito. É muito fácil. Vocês entenderam como é muito fácil fazer um adubo caseiro? Olha só. E daqui a uns dias a gente volta para estar conferindo. Claro que a gente volta para estar conferindo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para chegar na notificação sempre que tiver vídeos novos e até o próximo vídeo. Não leves para o coração que eu também não vou levar. E aí